Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é William Carvalho, eu sou professor de inglês e hoje a gente vai trabalhar com elementos coesivos que dão a ideia de exemplo. Mas antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, clique nesse sininho aqui para você ficar ligado em toda a novidade que acontece por aqui, tá bom? Elementos coesivos são aqueles elementos que dão sentido a uma oração. O que nós vamos trabalhar hoje são os elementos coesivos que sugerem exemplo ou que são utilizados para introduzir exemplo. O que eu trouxe primeiro para vocês hoje é o for instance. Ele tem a utilização um pouco mais formal, mas ele é mais ou menos sinônimo de for example. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Em Brasil, there are lots of natural resources, rivers, lakes and forests, for instance. Ou seja, no Brasil temos muitos recursos naturais. O que é que eu estou falando de recursos naturais? Me dê exemplo deles, William. Eu tenho lagos, rios e florestas, por exemplo. A utilização dele descreve uma ideia um pouquinho mais formal e ele é utilizado para introduzir ou determinar exemplos que foram mencionados. Tá certo? Um outro elemento coesivo que eu tenho para explicar para vocês hoje é o such as. A tradução fiel dele é tal como. E, como a tradução diz, ele é utilizado para, de fato, introduzir algum tipo de exemplo. Ele seria mais ou menos o sinônimo de for example ou de for instance. No entanto, a tradução fiel dele é exatamente essa. Tal como. Olha o exemplo que eu trouxe para você. Observe que eu utilizei o such as para listar exemplos de fatores que precisam ser considerados. A tradução dessa frase, qual que é? Precisamos considerar muitos fatores, como, por exemplo, a idade, o gênero, o peso e a saúde mental. Portanto, hoje, nós aprendemos esses dois elementos coesivos que são utilizados para estabelecer o que? Exemplo. Se liga nisso. For instance e such as. É isso daí. Você gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa um comentário, compartilhe, pergunte aqui, eu venho responder para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.